Eu sem você não tenho porquê, porque sem você não sei nem chorar Sou jamais sem luz, jardim sem luar, luar Sem amor, amor sem se dar E eu sem você sou o sol, desamor Um barco sem mar, um campo sem flor Tristeça que vai, tristeça que vem Sem você, meu amor, eu não sou ninguém Oh, que saudade Que vontade de ver renascer Nossa vida Volta Querido Teus abraços precisam dos meus Os meus braços precisam dos teus Estou sozinha Tenho os olhos cansados de olhar para o além Vem ver a vida Sem você, meu amor, eu não sou ninguém Deus sem você, meu amor, eu não sou ninguém Saudade E o porquê, que vontade de ver Porquê sem você, meu amor, eu não sei nem chorar Sou jamais sem luz, jardim sem luar Teus abraços precisam dos meus Amor sem se dar E eu sem você sou o sol, desamor Com um barco sem mar, um campo sem flor Tristeça que vai, tristeça que vem Sem você, meu amor, eu não sou ninguém Sem você, meu amor, eu não sou ninguém Sem você, meu amor, eu não sou ninguém Sem você, meu amor, eu não sou ninguém